Começou a andar galera, começou a andar. Era um pare e sig, um sig e pare aí galera. Mas ficamos um bom tempo aí pessoal, tem uma média aí de pelo menos uma hora aí, não De uma meia hora tranquilo aí galera, de uma meia hora a uma hora quase. Quarenta minutos, meia hora aí tranquilo. Mas é por um bom motivo pessoal, por um bom motivo. É por um bom motivo galera, por um bom motivo. É 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 só o trânsito parar pessoal. Já começam a aparecer os sem educação. Os mal educado galera, os mal educado. Esses lados do nordeste tem bastante. Infelizmente pessoal. Tem uns que não gostam que a gente fala, mas... Tem não é pouco. Tudo sem sinta e segurança pessoal, tá vendo? Aí você já vê o exemplo do que é pessoal. Aí você já vê o exemplo já galera. De como que respeita a lei de trânsito. Ó galera, agora vai jogar pro lado direito pra ultrapassar ali pro lado direito. Tá vendo lá pessoal? Hã? Agora ele vai enfiar na frente dos outros de novo. Ó lá. E isso porque tá interditado lá. Tá vendo? Ó. Isso não é falha pessoal. Existem duas opções pra esse lado. Ou não tem fiscalização. Ou muitos não tem nem habilitação galera. Porque umas merda que a gente vê eles fazendo aí pessoal. Já perdi a habilitação no mesmo dia. Então eles não vai querer perder a habilitação. O preço que tá pra tirar uma habilitação. O tempo que leva. Pra fazer nhaca na estrada pessoal. Não ia não. Então tem duas opções. Ou falta fiscalização. Apesar que fiscalização também é. É mais pra fiscalizar caminhoneiro né. Essa é a realidade pessoal. Fiscalizar caminhoneiro. Caminhoneiro fazer exame toxicológico. Caminhoneiro não sei o que. Caminhoneiro é isso. Caminhoneiro é aquilo. O problema é no Brasil. Nas rodovias é tudo caminhoneiro. É tudo caminhoneiro. Não sei lá. É urgente. Caminhoneiro não sei o que. Foi isso aqui mesmo. É urgente. Uma terra. Ainda que Geniuses foi muito boa. Foi isso aqui mesmo. Foi aí. Foi aí. Foi aí. É forgada, hein, rapaz? Pode ver que vinha furando fila. Ah, mas nem, né, se não vinha. Dá uma olhada lá, pessoal. É forgada, hein? É bem forgada, hein? Vai ver que tudo vinha furando fila, pessoal, aí, ó. Bando de sem educação, pessoal. A praquinha onde tá lá atrás, pessoal. Dá uma olhada lá onde tá a praquinha. Por isso tá travando o trânsito, ó. Igual aconteceu na 135, pessoal. A praquinha onde tá lá, ó. Da carreta pra trás. Tá vendo? Da carreta pra trás, pessoal. Que tá da carreta vermelha lá. Mesma coisa que aconteceu na BR-135. Vocês lembram do final de ano? Tem um vídeo aí. Aí o sem educação vem furando fila, pessoal. E trava a faixa a outra faixa. E vira essa anarquia no trânsito. A falta de respeito, pessoal. Aí ele não vai a faixa que ele tá. E ele não deixa a outra faixa aí. Você viu o micro-ondes? Aonde precisou jogar o micro-ondes e entrar? Pra poder liberar o trânsito. Na faixa onde estão fazendo o recapiamento, pessoal. É o péssimo exemplo. Os maus educados, galera. Os sem educação. Igual aconteceu na BR-135 no mês de dezembro. No mês de dezembro, na BR-135, aconteceu a mesma coisa, pessoal. Travou a faixa do lado de cá. Porque vinham sem educação, ultrapassando aonde não era pra ultrapassar. É local proibido. Faixa contínua. Furando fila. Travou as duas faixas. Aí não ia nem a faixa da direita e nem a faixa da esquerda. Só que o da direita tava travado porque tinha obra na frente. Nós, que da faixa da esquerda, já tinha passado a obra e não conseguia transitar por causa deles. Hora de ter uma viatura igual a nós falamos. Mas o que vocês estão fazendo pra cá das faixas? Ah, mas mete a caneta. Não tem uma praquinha do par e siga lá. O que vocês estão fazendo pra frente? Quase bem dizer. Ali tem uns 10, mais ou menos, ou mais. Olha, tem uma carreta no meio do mato aí, pessoal. Olha lá. Ainda não tombou. Que sorte, hein. Olha pra vocês verem, pessoal. Os caminhões de guiche pra puxar ela. E às vezes é esse sem educação aí que fala que nós, caminhoneiros, temos que servir de exemplo. Que assiste o vídeo depois lá no celular ou na televisão. Aí fala que nós temos que servir de exemplo, pessoal. Esses são os primeiros que criticam a nós. Aí o concreto aí do lado direito aí, pessoal. Falta finalizar esse pedaço aqui, ó. E fica brabo ainda depois quando a gente faz crítica, pessoal. Tem uns que fica brabo ainda. Olha lá. A ambulância ali, sim. Se é ambulância, tudo bem. Tá vendo a ambulância aí, ó? Mas o outro veículo, pessoal, espera. Por isso que o trânsito tá travando lá pra trás, pessoal. Nós não conseguíamos andar e não conseguíamos passar. Aquele pedaço de maruinha ali tá feio também o concreto, pessoal. Já vou jogar na faixa da esquerda e vou na faixa da esquerda. Quem quiser ultrapassar, eu que ultrapasso pela faixa da direita. Porque a direita não tem condições sem andar, não. Já faz tempo que tá aquele negócio daquele jeito ali. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Mas até encontrar tudinho aqui vai levar um tempo, pessoal. Mas vai ficar top, ó. Aqui tem um pedaço de concreto, ó. Vai ficar top, pessoal. Se finalizar mesmo, porque esse daqui no horário de pique é uma tristeza, pessoal. Vira congestionamento por causa dessas lombadas aqui. Você pega até ali, ó. Laranjeira ali, Nossa Senhora do Socorro ali. Trânsito tudo travado, galera. Comboio de lá pra cá, daqui pra lá. Quantas vezes, pessoal? Aí eu planejei pra não passar mais no horário de pique aqui. Nem aqui, nem na Grande Recife. Já evito que eu faço um planejamento pra passar no meio-dia, pessoal. Durante o dia. Duas, três horas da tarde, estourando quatro horas. É igual em contagem também. Contagem, mesma coisa. Eu já planejo pra passar no horário. Já faço o planejamento pra passar pra estourando lá quatro horas da tarde. Acontece de passar cinco horas, acontece. Mas o BO mesmo é depois das cinco e meia, seis horas da tarde. Aqui é a bucha, galera. Aqui é a bucha. Essa faixa da esquerda ali, pessoal. No concreto aí, ó. Eu já vou ficar na faixa da esquerda. Quem quiser ultrapassar aí, eu ultrapasso no meio do buraco e pôr na faixa da esquerda. Não tem suspensão de caminhão. Não tem nada. Mortecedor de cabine, galera. Não tem pneu que aguenta. Aquelas quinas de concreto daquele jeito lá. É pior do que a estrada de terra, pessoal. Porque a estrada de terra, por mais que ela tenha valeta, mas ela não é... Não tem aquelas quinas de concreto. Corta tudo o pneu, pessoal. Você vai encontrando aquelas marquinhas, aqueles cortinhos de pneu, pessoal. Aquelas marquinhas que vai comer no pneu aos poucos. Se o pneu tiver que durar aí três anos... Um ano e meio, dois anos e já foi pras cucui. Pode trocar. E aí, se alguém quiser ultrapassar aí, eu, galera, pode ficar bravo, pode espermear, ultrapassa pela faixa da direita. Aí, depois que eu passar aqueles buracos, eu volto pra faixa da direita. Isso aqui. ... Tchau, tchau. Rosa do deserto, galera. R$10,00. Alguém já viu? Rosa do deserto, pessoal? Eu nunca vi essa rosa, não. Pode ser que já vi, mas conheço por outro nome. Rosa do deserto. Olha aí, pessoal, o concreto rachado. Lá na frente tem uma parte lá que tá pegando as duas faixas, pessoal. A faixa da direita e a faixa da esquerda. Vamos ver a praquinha ali devagar. Homens trabalhando na pista. Vou manter na esquerda, galera. Quer, quer, gosta ou não gosta, ultrapassa pela direita no meio das buraqueiras. Vai ali pro lado direito pra vocês verem, pessoal. Dá uma olhada aí. Olha o tamanho da panela ali de buraco, pessoal. Acho que cabe o pneu no caminhão dentro, pessoal. Você imagine um carro. Se não gostar, vai lá reclamar pro DR. Tenite, ó. O fulano lá tava andando na faixa da esquerda. É a hora que passar aquele topinho de morro lá e eu volto pra faixa da direita. Vai aqui, pessoal. Tá vendo o tamanho? Tá vendo o tamanho? Tá vendo o tamanho? É, tá estrovando na faixa da direita e aí vai acelerar, né? Agora eu vou pra faixa da direita, galera. Ainda mesmo assim, ainda tá começando o outro aqui, ó. Tá vendo? Bem na valeta, galera. Bem na valeta. Onde tem a valeta. Tá vendo? Tá começando o outro porque a valeta tá afundando, pessoal. Então é uma coisa que o cara nem fala. Vem, faz a manutenção, resolve. Maravilha. Vai, meu filho. Você ultrapassa ou senão você vai ficar pra trás. Joga na faixa da esquerda, pessoal. Não ultrapassa, não anda, não caga, não sai da moita. Vocês viram lá o tamanho da panela de buraco, pessoal? E quanto tempo já não tá isso aí? Já não era pra ter feito a manutenção, pessoal? Isso aí tem mais de mês, pessoal. Que tá aí cada vez pior. Olha lá direito aí. Olha pra vocês verem aí. Você tem condições de um negócio desse. Não dá pra andar na faixa direita, pessoal. Você tem que jogar na faixa esquerda e fica. Quem quiser ir ultrapassar pela direita, vai, hein? Mas um carro se bater ali dentro daquela panela de buraco lá, não sei não, pessoal. Se vai sobrar, acho que não sobra mais nem a barra de direção. Isso é um relaxo, galera. É um relaxo. É a realidade, pessoal. Tá aí, tá aí no vídeo. Depois tem gente que fala, reclama é demais. Pega o carro seu e vem andar dentro daqueles buracos ali, ué. Você que acha que eu reclamo. Cata o carro seu e vem andar ali dentro ali, ué. Passa ali uns 60 por hora, 70 por hora dentro daqueles buracos lá. Pra você ver o resultado. Reclamo não, pessoal. Eu faço crítica. Cobro. Quando enfio o rabo no meio das pernas, igual muitos faz aí. E pago meus impostos. Sou trabalhador. Pago meus impostos. Pago imposto de tudo quanto é jeito, que você imagina. Até do meu salarinho eu tenho que pagar imposto de renda pro governo. Todo mês é descontado lá. Todo mês. 50, 80 reais. Tem que ver que 100 reais no mês. Imposto de renda. Chega, põe aí no... No... No final de... No final de ano aí pra vocês verem quanto que não deu. 600, 800 reais por ano aí, pessoal. De imposto de renda. Que vai embora pras cucuia. Ou mais tem mês, tem ano. Tô chutando aí pra pouco aí. Tô colocando 50ão aí. Não escapa nada, pessoal. Não escapa nada de pagar imposto. Tudo, tudo você paga. Agora ainda se vinha o DPVAT. Não sei como que ficou a situação do DPVAT. Vai ter mais essa pra nós pagar aí o ano que vem aí. Volta aí em benefício pra nós? Não. Aonde eu moro mesmo. Tem rua lá em Dupeava lá que é uma porcaria, pessoal. Tem panela de buraco que às vezes chega a passar lá 5, 6 meses. Ou mais, pessoal. Pra eles ir lá, pra prefeitura ir lá e fazer um tampa-buraco. Mas e aí? E o dinheiro do IPVA? Vai pra onde? Como se diz, se pra você tá bom, eu respeito, é. Mas se eu tenho que fazer crítica, pessoal, eu vou fazer crítica. Gosta você ou não gosta, aí o problema é seu. Se você defende corrupto e ladrão, o problema é seu também. Maruim Laranjeira, galera. Como se diz, se você não gosta que eu falo, vai assistir outra coisa. Vai assistir vídeo. Eu não peço pra ninguém. Fica assistindo meu vídeo aí, por favor. Eu não cito o nome ou fulano. Assista o meu vídeo aí. Como se diz, eu não tô aqui pra ficar bajulando ninguém, pessoal. Ninguém. Pra falar o que a pessoa quer ouvir. Igual eu falei, você tem livre-arbítrio. Se você não gosta dos meus vídeos, vai caçar o vídeo pra assistir aí de outra coisa. Tem tantos que fazem vídeo aí. Vai assistir vídeo dos outros, não precisa assistir o meu. Sou muito grato cada um que assiste, pessoal. Sou grato. Mas eu não tô aqui pra ficar bajulando ninguém, não. Você quer assistir, você assiste, você não quer. O problema é seu. Ai, eu não vou se inscrever no canal, porque você reclama demais. Vai se lascar. Vai se inscrever em outro canal, é. Não tô aqui pra ficar puxando o saco de ninguém, paparicando ninguém, não. Você defende corrupto e ladrão, eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém, não. Porque você defende uma bosta, às vezes, de político. E eu não tô aqui pra ficar defendendo merda, não. Gosto de você ou não gosto, o problema é seu. Caça outro vídeo pra assistir aí, olha. Olha o pete atravessando a rodovia, galera. Ei, tadinho. Dá dó dos bichinhos, pessoal. Só inocente, pessoal. Inocente. Ele vem e travessa. Olha o lixão aí do lado direito. Ele vem e travessa, pessoal. É inocente. Por isso que eu sempre falo, não anda colado atrás da carreira, não. Se um cachorro atravessa na frente, eu piso no freio. Você vai se lascar, sem andar colado. Aí tá tendo uma obra lá na frente. Uma obra, na verdade, é uma obra que fita dada. Parte da BR cedeu, pessoal. Que nós já sabíamos que ia acontecer isso. Faz tempo, hein. Vai ter uns par de anos que você vê que essa faixa da direita, vindo de lá pra cá, tá mais baixa, pessoal. que nós já sabíamos que ia acontecer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então já dava pra saber, pessoal, que mais cedo ou mais tarde A faixa de rolamento ia embora, galera A faixa de rolamento ia embora Olha o tampa-buraco aqui, pessoal Esse daqui, pessoal, tinha uma época que você pode ver como estava esse aqui Isso tinha que andar ali no acostamento, jogar pra lá As panelas E aí eles fizeram o tampa-buraco aqui, pessoal Mas continuou com esse alavanco e afundado do mesmo jeito Vamos torcer que ele aguente um bom tempo aí, pessoal Porque o serviço que eles fazem dura menos do que... Demora mais pra começar, pessoal, do que a durabilidade do serviço depois de pronto Vamos supor, demora cinco meses, seis meses, um ano Pra fazer o serviço Aí quando eles fazem, o serviço dura três meses Aí, ó, buraco aí já, tá vendo? Foi feito o tampa-buraco aí, ó Tá aí a massa asfáltica aí, pessoal Do remendo Então eles levam cinco, seis meses Às vezes um ano aí pra começar a fazer o tampa-buraco Quando eles fazem, o tampa-buraco dura três meses Não tem santo que aguenta aí Não tem santo que aguenta Deixa a gente injuriado, pessoal O que você olha É o mesmo lugar, galera Não é que mudou, não Opa, apareceu um buraco em tal lugar É no mesmo lugar, é o ano inteiro Tá lá a briga, é Tá o ano inteiro, pessoal Naquela disputa Mas é isso aí, galera Um abraço e que Deus abençoe Depois nós voltamos aí o outro pavê lá na frente E pra vocês verem o que eu falei ali de Aracaju, pessoal Que tá feio, feio 15 horas e 8 minutos 28 de maio de 2024 Um abraço, pessoal Deus abençoe Um abraço, pessoal Obrigado.